e aí rapaziada mais uma vez estão aí de novo nesse sabadão né sábado 21 de outubro de 2023 às 10 e meia da manhã agora vou estar focando nos pombos ali que estão reproduzindo ali em cima e fazendo o tratamento deles também para postar para rapaziada o segundão vídeo de sabadão tá ok? um salve para rapaziada toda do canal estamos caminhando e chegando aí nos 9 mil inscritos compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais dá aquele joinha pode sentar o dedo no joinha que não dói não machuca não quebra a unha não dá nada pode sentar o dedo para nós aí para estar ajudando tá ok? vamos lá para o tratamento dos barradões tá aí o viveiro a comida já está preparada aqui ó vou estar colocando aqui pouco pouco milho para ver se vocês vão consumir vou estar abrindo aqui viveirinho branquinho mas é isso aí negócio aqui é na base da humildade tá aí ó tá aí pombada sirvam-se sirvam-se aí ó vamos ver quem vai descer para comer esse milhozão aí vamos ver quem vai descer vamos ver quem vai descer tá descendo tá descendo a pombada para se alimentar aí ó frota de barradas olha a frota de barrada aí galera todo mundo comendo eu tava pensando seriamente mais para frente se eu tiver ficando aqui passar esses barrados lá para baixo e passar filhotão pra cá que é menos né deixar os filhotes aqui mais filhotes novos no pombau desse que muita bafada vão adoecer rápido então tem que pensar antes né fazer aí a pombada tudo com fome ó já já vai entrar na terramicina também vai tomar o cházinho de terramicina aí ó na aguinha vídeozinho curta aí viu gente só para mostrar aí para fechar com chave de ouro no sabadão sabadão sertanejo tá aí a pombada só na alimentação frota de barrados vai comendo aí pombada chocador chocador meus pombinhos tá aí né chocando aí ó uma duas três quatro casais chocando do mesmo jeito gente não alterou ainda não ainda não tem caso né pô Η Viola e aí né ela e aí é não vi vem aqui o VES terramicina aí pra eles tá aí preparada aí ó terramicina agora vou estar colocando pra eles lá no pombalho prontinho coloquei pra eles aí ó deixar turminha tomar deixa turminha tomar até lá para as duas horas da tarde estou descartando a água tá isso aí ó dá umas goladas boas aí o remédio fresquinho feito na hora é isso aí ó aí não do essa não um gripa na peito seco mudar de arrenda nada preparado na hora viram a então isso aí turminha vou ficando por aqui com o segundo vídeo do sabadão pra vocês e mais tarde e talvez mais à noite e quem sabe né talvez eu gravo mais um vídeozinho pra rapaziada um abraço